Eles também estiveram sob o sol escaldante do Pina. Mesmo sem a graça das realidades brasileiras, encantaram a torcida pernambucana e de todo o país com giros e arremessos de tirar o fôlego. Entraram na arena para disputar o título diante dos croatas e foram ovacionados pela torcida. James e Anderson Cochinha, Diogo Vareta e Tiago Jordão, Bruninho e Davi, Roliver e Nailson, Gil Pires e Guzmão entoaram o hino com a paixão de guerreiros que sabiam que a batalha seria dura. É a brinca da hora! Provaça, a gente tem uma tradição de fazer jogos bem duros. A gente começou o main round, é só jogo muito duro, jogo muito tenso. Mas eu confio muito no meu time, confio muito na minha equipe e acho que a gente vai sair aqui com o seta campeonatos, se Deus quiser. Do outro lado, um time que sabe qual é o sabor de um título mundial. Os grandalhões da Croácia não deixariam o bicampeonato escapar pelas mãos sem lutar. Eles dariam trabalho, dariam e deram. Logo no primeiro set acertaram quase tudo e fizeram a arena lotada calar diante de um placar apertado e nada favorável. 23 a 20 para a seleção da Croácia. Ao técnico em guerra, sobrava a experiência conquistada em inúmeras batalhas e sabedoria de quem sabe fazer ferver o brilho de seus guerreiros. Na volta para a segunda etapa, o Brasil foi mais Brasil e se impôs do começo ao fim. Venceu por 26 a 20 e fez a torcida explodir como quem já sabia que fortes emoções estavam por vir. Era chegada a hora do shootout. Sim, o Tetra viria da disputa do pênalti do handball de areia. Na arena, um contra um. E o mundo viu Diogo Vareta ser gigante pela própria natureza. Bloqueou três dos cinco arremessos croatas. Tio Pires, paraibano de coração, considerado o melhor pivô do mundo, fez sua parte assim como seus companheiros. E garantiu Tetra dentro de casa. A primeira vez que eu fui eleito o melhor, foi a única vez que a gente perdeu uma final do Mundial para a Croácia, em 2008. Eu fui eleito o melhor e saímos sem o título. Teve um gosto muito amargo, não aproveitei tanto quanto eu acho que vou aproveitar esse. Porque acredito que a medalha de ouro que miraram no peito, esse troféu de campeão, dá um gosto muito mais especial a um título individual. E se é para comemorar dentro de casa, tem que ser com outro ritmo e com outro gingado. Manda ver, menino!